Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Arim Moutinho Jr., se manifestou no fim da tarde desta segunda-feira em uma audiência pública virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas. Ele protestou sobre a prestação de conta de serviço do gás natural do Amazonas, chamando o governador Wilson Lima de ladrão e de bandidos os diretores da CIGAS, Companhia de Gás do Amazonas. Arim Moutinho interpretou a fala de um dos diretores da CIGAS, que falava que depois da manifestação do presidente René Lévia Guiá, altereu a voz e logo em seguida começou a disparar insultos aos diretores da companhia e ao governador do Estado. Saiba mais sobre essa notícia clicando no link aqui abaixo. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.